Quem precisou atravessar com o carro pela balsa do porto da Seasa na manhã desta terça-feira se deparou com a travessia interditada. É interditada aí agora. Vou ver se eu dou jeito de chegar lá. Vou botar o carro lá no carro, deixar o carro aqui mandado e ir pra lá. Pessoas que chegaram aqui no local informaram que desde ontem à noite ficaram sabendo que aqui no porto da Seasa ninguém vai e ninguém vem na travessia até o município de Careiro da Várzea. Após um rompimento de uma tubulação na ponte improvisada sobre o rio Curuçá da BR-319 o que acabou trazendo transtornos para quem precisa voltar para casa. Nessas imagens registradas pelos próprios moradores das comunidades próximas do quilômetro 23 sobre o rio Curuçá, é possível ver que um buraco se formou e ninguém conseguia passar. Aqui aconteceu o que a gente não esperava. Já era o bueiro aqui. Dona Ivanildo e o esposo Auro dos Reis falam que conseguiram sair da comunidade do céu com muita dificuldade. Até onde caiu a primeira ponte de lá para cá, né? Que estavam aquelas pedras e agora fez um buraco no meu, não tem como passar nem as pessoas e nem os carros. Nós pagamos 30 até chegar ali, mais 10 ali, mais 10 até chegar no Careiro. E nós estamos clamando aqui, pedindo das autoridades competentes que façam alguma coisa por nós lá. O trecho improvisado no quilômetro 23 da BR-319 foi construído após o desabamento da ponte sobre o rio Curuçá e da ponte Altais Mirim no final do mês de setembro do ano passado. Os trechos ligam o Amazonas à Rondônia. Em nota enviada pelo DENIT, disse que até o final da tarde o trecho seria liberado.